Este dirigente sindical, especificamente, tem uma história muito triste para partilhar connosco. Há uma concentração de polícias no Estalho da Luz, junto à rotunda do Estalho da Luz. Agora presumo que agora é possível mesmo verificar o que está a acontecer. Que leitura é que o Armando Ferreira faz disto? Tem conhecimento disto? Não tenho, não tenho. Tal e qual como não sabia que hoje ia haver aquela concentração de manhã. É preciso dizer uma coisa sobre o Armando Ferreira. O Armando Ferreira não é antiquado, mas é uma das poucas pessoas que olharam em Portugal nem sequer tem o WhatsApp. Portanto, há muitas coisas que se vão passando que eu passo a um lado porque não faço parte de grupos. Portanto, não sabia exatamente que aquilo estava a acontecer. Mais uma vez estou a ser surpreendido com isto. Hoje de manhã fui surpreendido quando me ligaram a dizer, frente ao Ministério estão cerca de três centenas de colegas. Aliás, houve colegas seus que me telefonaram a saber se eu estava lá e nem sabia que tinha acontecido. Isto é convocado por redes sociais, normalmente fechadas, Whatsapps, Telegrams, e eu não tenho essas redes sociais. Isto tranquiliza-me um bocadinho, não é? Porque isto é a pessoa que disse, atenção, atenção, que ao que eu vou ouvindo por aí, olha, agumirem-se se não houver eleições no dia 10. A sério? Não, eu não sei bem. Eu não sei bem. Porque aqui o Armando Ferreira não sabe nada do que se vai passar. Porque uma coisa que ninguém sabe aqui do Armando Ferreira é que o Armando Ferreira nem o Whatsapp tem. Às vezes até, malta, liga-me, pó fixo, evidentemente. É um daqueles ainda. E eu nem chego a atender, porque nesse momento estou a tirar a mensagem da pata de um pombo correio. E desenrola a mensagem e é a convocatória de uma manifestação de 2007, vamos dizer.